Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Enfermo e crução Pro rico e pro pobre Um só coração Então pro Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal Então é Natal E um ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E Balance E o que você fez A farmer Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E ostina Nada sabe Tudo a mar É Natal É Natal É Natal